Andy Gabrielson, 23 anos, é caçador de tornados profissional. Veio com dois assistentes. E agora estamos todos nós, todos sob o mesmo céu do Colorado. A nuvem gira numa espiral violenta. O tornado quase se forma. A super nuvem continua avançando pela planície e cada vez mais enfurecida. É um bombardeio de granizo no para-briso do nosso carro. A gente vai atravessando a tempestade, seguindo um grupo de caçadores de tornados. Quando a gente menos espera com o carro na estrada, seguindo a super nuvem, o mistério finalmente despenca diante de nós. Não há menor dúvida, um tornado se forma em nossa frente. É um tornado tocando o solo nesse momento em que a gente se aproxima dele. Já é um tornado perfeito. É a primeira vez que eu estou vendo isso, a primeira vez que nosso cinegrafista está vendo isso. É um momento impressionante, um momento raro da natureza. Depois de oito dias indo atrás de cada tempestade, perseguindo a formação de tornados, a gente consegue, nesse momento, ver aqui atrás um enorme tornado. Ele vem em nossa direção, ali no chão, ali no alto, como você está mostrando agora. É uma nuvem girando a uma velocidade absurda, muito rápido e vindo em nossa direção. É uma grande ventania provocada pela passagem do tornado. A gente está aqui na beira da estrada, ainda numa distância segura. Ele vai se afastando, mais ou menos, para aquela direção e a gente tem um pouquinho de segurança aqui ainda. Realmente, é algo indescritível. A perfeição da natureza num momento como esse. A perfeição dos ventos girando a mais de 2 mil metros de altura em direção ao solo, levando tudo que vai encontrando pelo caminho. Por sorte, não existem casas. Por sorte, não existe praticamente nada. A gente está vendo ele agora vindo para cá. A gente parou na beira da estrada para ter certeza de que vai ter uma fuga para qualquer lado, caso ele venha. Depois de 15 minutos de espetáculo, o tornado começa a desaparecer. Tem nova chuva de gelo. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês o tamanho das pedras que estão caindo. O vento derruba a nossa câmera e quase leva à porta do carro. Agora são 7 da noite aqui no estado americano do Colorado. E a gente caminha para o segundo grande tornado do dia. O segundo que aparece a pouquíssimos metros da gente. É um dia incrível, porque a previsão do tempo falava que não haveria tornado. A probabilidade era mínima, 2%. Nem aparecia nos relatórios meteorológicos. Quando o novo tornado termina, a gente reencontra os roqueiros. Senti muita adrenalina. Foi assustador. Inacreditável. Um dos melhores dias da minha vida. Sem dúvida, um show da natureza. Um dia para nunca mais esquecer. 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 Tchau.